Adobe InDesign CC, empacotar arquivos. O conceito de empacotar um arquivo, ele vale o mesmo para o Illustrator, se você já conhece o Adobe Illustrator, que é o programa de vetores da Adobe. O que é? Ao invés de você apenas salvar o arquivo, ou save as, que ele vem no formato INDD, que é o InDesign Document, qual que é o problema? Se você salvar apenas o arquivo InDesign, beleza, ele vai abrir. Só que se você mandar esse arquivo para uma outra pessoa, externamente, do físico do seu computador aqui, ele vai dar erro na hora de abrir. Lembra dos links que nós vimos dos vínculos? Ele vai abrir sem as imagens, vai dar erro. Então o que tem que fazer? O ideal é que você empacote o arquivo. Ou você manda a pasta inteira com as imagens que você usou. Nessa parte de imagens eu até comentei sobre isso, que é importante você ter na mesma pasta as fontes que você for usar, as imagens que você for usar. Ou nós vamos empacotar. Então como é que a gente faz isso? Aqui no menu arquivo, nós temos aqui, ó, p-cade, pacote. E aqui então nós temos um sumário, nós temos um resumo, tá? Sumário, um resumo. Que é o que? Que é, por exemplo, aqui ó, ele tá mostrando aqui que tem a configuração básica. Escopo, nós temos aqui as fontes, as fontes que nós estamos utilizando, as imagens, os links das imagens que nós estamos utilizando, tá? Enfim, todas as configurações básicas aqui do nosso documento. Então basta que eu mande fazer o que? Manda gerar um pacote. Salvamos o arquivo. Aqui nós podemos dar um nome. Então vamos dar o nome de instruções. Eu posso já colocar aqui também algumas instruções. Posso colocar o meu nome, a empresa, o endereço completo, telefone, e-mail, demais informações que eu posso colocar. Vou colocar aqui, ó, exemplo, exemplo, pacote, tá? Então eu posso preencher essas informações aqui, mando continuar. Onde é que eu vou gerar esse folder, essa pasta com o pacote desse arquivo? Eu vou colocar aqui no desktop mesmo, tá? Revista curso em design folder. Pode ser. Só revista curso em design. Pacote, eu vou colocar aqui. Então olha só. O que ele vai fazer aqui? Ele vai copiar as fontes, vai copiar as imagens linkadas, vai atualizar os gráficos. Eu posso mandar também usar documento hiperlink. Posso incluir fontes. Fontes e links externos aqui. Geralmente fica tudo marcado, tá? Alta qualidade de impressão, importante marcar. Posso visualizar o repórter? Não, não precisa. Até às vezes o pessoal nem usa isso aqui, tá? Você pode marcar aqui para... Quanto mais dados você exportar, melhor. Eu vou gerar o pacote. Aqui, ele dá algumas informações de restrição, tá? A primeira vez ele acontar isso aqui. Você pode desmarcar ou não. Ok. Ele está gerando o pacote. Criando arquivo PDF, inclusive. Nós já aprendemos a gerar PDF, mas ele vai gerar. Então, vamos ver se deu certo. Botão direito aqui, ó. Show in desktop. Vamos procurar onde está a nossa pastinha que ele criou aqui. Revista curso em design pacote. Aqui está ela, tá? Aqui, ó. Então, se eu entrar aqui, o que ele fez? Ele gerou aquele arquivo, exemplo, pacote. Tá? Onde colocou as informações básicas. Eu não preenchi todos aqueles dados. Poderia ter preenchido. Então, ele colocou aqui, olha. É um arquivo .txt que é interessante porque o que ele faz? Além de ter o programa, né? Que foi feito. Tem o nome do arquivo. Tem a data que ele está sendo criado. Tá? E aqui tem aquelas informações que eu não preenchi. Ok? E aqui tem demais informações. Tipo de fonte que foi utilizado. O modo de cores. As cores que foram utilizadas. Né? O link para as imagens. Informações de impressão. Ok? E aqui os arquivos. Os nomes de arquivos de lista. Aí eu tenho um arquivo em si. Que é o arquivo em design. Ele gerou um arquivo PDF. Nós temos aqui as fontes utilizadas. Que dá muito problema, né? Que às vezes você manda o arquivo. Digamos, por e-mail. O cara abre o arquivo lá. E você usou algumas fontes. E o cara não tem aquelas fontes. Que é o tipo de letra. Fonte é a letra. Aí acaba bagunçando totalmente o seu trabalho. Ele não conseguiu abrir. E aqui nós temos os links. Todas as imagens que eu utilizei lá dentro. Então olha que legal. Isso que é o pacote. Então você vai mandar, na verdade, essa pasta para o seu cliente. Ou para uma outra pessoa que for mexer. Ou você vai guardar ele aqui. Então, na hora de você abrir o arquivo. Você vai mandar. Você pode agora compactar esse arquivo em um arquivo hash. Por exemplo. Um arquivo zip. Né? Você pode subir em uma nuvem qualquer para mandar para alguém. Ou em um pendrive. No e-mail você manda. E o cara vai abrir lá. O carinha. A pessoa que for abrir lá. Vai abrir o arquivo. E já vai estar tudo direitinho aqui. Para não dar problema. Isso é empacotar. Tá? Então, todo o trabalho que você faz aqui. No final, você vai gerar um pacote. E esse pacote é que vai, então, definir. Gerar um arquivo final. Digamos assim, né? Com tudo que você tem direito. Então, quando a pessoa for abrir. Ela vai abrir assim. Não vai dar erro de link de imagem. Não vai dizer que essa fonte não existe. Não vai dar nenhum problema. Então, isso é empacotar um arquivo aqui no InDesign. Ok? Então, é só isso. Barbadinha, né? Então, é isso aí. Agora, vamos para a nossa última aula, tá? Que é os formatos de arquivo para impressão. Beleza? Então, é isso aí. Abraço. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.